Fala galera, Marcos, nada, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste e continuando o vídeo de ontem, né tropa? Ah, mas, mas, ó, morreu, eu sou bosta. A máfia já finaliza logo. Boa. Eu voltei na base, galera, só peguei um lança, tropa, mais nada. Peguei simplesmente um lança, voltei aqui na base, pegar de volta as armas, né galera, e a bomba que a gente tinha perdido, tá? A gente só voltou aqui, na verdade, galera, porque chamou a gente de boost, né tropa? Falou, chamou a gente de noobs lá na rodada de guerra e voltamos, falando pro Platinowski e Platinowski, vamos voltar lá, vamos radar eles agora online pra eles lagar de ser besta. Só que primeiro eu vou lá e vou pegar as armas de novo, não vão precisar voltar na base e pegar a bomba, tá? A gente coloca a cama lá fora e vou transportando só a bomba. Ó, liberador, liberador, morreu igual bosta, Platinowski, não respeita, Alfa Ben. A gente volta na base lá dando liberação, só coloca a arma na, só coloca a bomba no cofre ali, a gente não precisa transportar a arma que eu vou lá e vou recuperar aquelas armas que a gente perdeu. Liberador, morreu igual bosta, Platinowski, não respeita, Alfa Ben. Ih, morreu igual bosta, Platinowski, já morreu hoje, Platinowski. Pega a arma, Platinowski, pelo amor de Deus, liberador, 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 liberador. Ah, não consegui finalizar, meu Deus do céu, Platinowski na minha frente. Eu não vou descer lá, galera, eu tô com medo da centro de ele tiver bala e ele tá esperando eu descer, né, tropa? Eu vou tentar quebrar essa porta ali. Apesar que eu não podia quebrar a porta, né, tropa? Se eu quebrar a porta e a centro estiver com munição, ele espera eu descer e daí ele pega e liga de novo, né? Bom, uma das armas eu já recuperei, né, tropa? Liberador, liberador, liberador. Corre, Platinowski, corre, o Platinowski é esperto, porém é muito devagar, Platin. Você é muito lento, Platinowski. Em vez de colocar a centro, podia ter colocado na bomba, né? Mas é lento demais e tem outra saída, só que ele tá focado nessa. Por que que não sai das outras saídas, Platinowski? É só matar nós aqui, ó. Nós tá nem esperando que ele saia em outra saída. Nós tá esperando que ele venha só aqui. Oba, a coisa tá lá, ó. Olha, liberador, liberador, tá pertinho desgramado. Vou apontar a cara de novo que ele vai tomar o famoso. Isso, vai, liberador, liberador, tomou o famoso. 29, 29, chuva de 29, meu Deus do céu. Agora vamos ruxar, Platinowski, ó, vamos ruxar que ele vai tá parando, vai tá parado pra rilar. Se ele parou pra rilar, ele tá lascado aqui, vai tomar o famoso. Oi, Platinowski, liberador, liberador, tomou o famoso. De coitador morreu igual bosta. Ah, não respeito, AlfaBank. Ih, morreu igual bosta. Platinowski, já foi surpreendido hoje pelo planador Platinowski. Olha, fui Steel, filha da mãe. Ah, Platinowski, safado. Bom, já recuperamos a arma que a gente tinha perdido e mais uma, né, tropa? Porque a gente já recuperou a arma que eu tinha perdido e a arma que o outro Platinowski tinha perdido, né? E agora já tamo com dois sets de roupa e três armas, né, tropa? Tem uma M7P2, uma AKM e uma M4. Sem falar que temos também a roupa de Steel completa, né, tropa? Não, falta o capacete ainda, né? Deixa eu colocar a fundação. Ih, coloquei a fundação baixa. Quando eu coloco uma parede ali, essa aqui vai atrapalhar. Deixa eu quebrar isso. Colocar uma aqui. Mas não precisa colocar outra aqui, não. Colocar aqui só pra tampar, galera. Pra eu dropar o loot pro Platinowski aqui no chão, pra ele não ficar desarmado, né? Ele tinha travado a C4. Enquanto eu tava matando os caras aqui, ele foi lá na base e colocou a C4 no cofre. Platinowski, a C4 no cofre, Platinowski. Liberador, vamos lá igual bosta. Vai colocar sempre pra lá de fora agora, ó. Boa, Platinowski, boa. Só que muito devagar, Platinowski, muito devagar. Ele colocou na fundação de madeira, ó. Será que eu vou ter que usar a C4? Se eu colocar 15 bombolas ali é pior, vai demorar mais, né? A C4 é 3 e já quebra a centro. Ó, vamos regar a bosta. Vou bugar a centro aqui, daí ele desliga, galera. Enquanto ele desliga, aí eu corro lá e já... Ó, desligou, ó. Boa. Inteligente, né, tropa? Só que o problema é que ele só tem uma, né, galera? Mas é bem esperto esse cara aqui, galera. Porque ele colocou a fundação pro lado de fora aqui, ó. Geralmente, quando o cara tá tomando raid, ele não pensa nisso, né? Um, dois, três. Pronto. Agora já vai ficar sem centro, hein? Ah, bamba! Ah, ficar sem centro não tem mais o que fazer, né? Pronto, agora quebra. Essa, pra quem não sabe, é 3 e C4, tá, tropa? Ah, bamba! Beleza? Pronto, já ficar sem C4. Quer dizer, sem rastreador. E agora a base já era, né? Provavelmente não pensar nem em colocar a cama na base. Matar eles aqui de novo, provavelmente já vai ficar com tempo na cama, galera. Não é igual bota platina, respeito, alfa bem. Já morreu o Platinovski. Se eles tivessem a pensar, ó. Só tem um deles que tem cama. O outro nem cama tem mais, que até agora não nasceu, ó. O que vai tomar o famoso online pela HC besta? Vou chamar nóis de noob? Vamos ver quem que é o noob agora. Olha, aqui é a CVC de combustível. Muito obrigado pelo combustível, Platino. Tamo junto, é nóis. Pior que não tem nem dinamit, galera. Vou usar C4 pra quebrar essa porta aqui, ó. Colocar duas, acho que é duas, né? Corre, corre, Platinovski. Sai daí, Platinovski. Sai, Platinovski. Ah, bam. Quase que Platinovski morre na bomba. Cuidado, Platinovski. Ah, bam. Eles estão em três aqui, ó. As Platinovski safado. Achei que era só dois, ó. Ih, muito leve, Platinovski. Muito. Eles têm um outro rastreador, mas não é possível. Já vai ficar sem também. É, era só a última esperança aqui. O que eu teria que ter colocado uma parede ali, né? Ó, parece que eu tô sem rastreador. Olha, fica rodando aqui. Por que que já não nasce na cama, Platinovski? Coloca a parede aqui, Platinovski. Meu Deus do céu. Se Platinovski não aprende, meu Deus do céu. Vai pra tomar rádio online o resto da vida e não aprende. Opa. Já achei uma seringa aqui daquelas boas. Mas mesmo assim não consegui encher minha vida, tropa. Tem que achar mais uma. Cadê? Seringa, seringa, seringa. Ó, ilustro não tem não. Platinovski safado. Opa, outra seringa. Boa. Será que eles estão querendo rushar o servidor? Em dois? Em três? Quer dizer? Ó, o ducho aqui em cima. Aí, tá de titânio já, ó. Só que a preguiça de farmar, ó, ele não upa a base, ó. A base de ferro embaixo. Até pedra, madeira, fundação de madeira. Por que que não farma, né? Vai farmar o titânio, Platinovski. Farma o steel ali, ó. Bala, tritura, tudo essas porcaria que você tem aqui na... Olha. Essas armas, velho, que você não vai usar SMG. Você não vai usar SMG, você vai lá na máquina de venda e compra. Na máquina de venda já tem M4, AKM. Tem sniper M24, tem AK-31. Tem qualquer arma que você quiser lá. É só você ir lá e comprar. Mas não. Ó, o gabinete tá ali em cima. Ali eu acho que tá só o gabinete também, né? Parece que eu tenho um gabinete ali, né? Porque tem uma parede de steel. Então, provavelmente, ele vai estar o roof, né, troca? Ah, bamba! Beleza, explodiu-se. As forjas. Ó lá, a parede de madeira, ó. De pedra. Se elas tivessem arraidado ali, teria arraidado a parede de pedra. E depois mais quatro, os namigas teriam arraidado a porta aqui, ó. E eles nem colocaram o C4, né? Nem um para-porta pra steel, né? Vamos ver o que que eles tá queimando nessas forjas aqui. Mas deve ser... Sufuro e carvão. Direi de pensar direito, né? E colocar ferro pra queimar, upar a base, mas não. Se eles tivessem ficado quietos, né, galera? Eles já chegaram aqui, né? Nós passando aqui do lado da base, eles ainda nem iria arraidar eles, nada. Mas só que os gringos pegou e já começou a atirar na gente e ainda chamou de noob, falou que nós tivéssemos correndo. Tem base, entendeu, troca? Falou que nós tivéssemos correndo. Ah, bamba! Atirando na gente de doze, troca. A gente ficou M4, a KM, tudo atirando neles. E ele chamou a gente de noob, que a gente tava correndo deles de doze. Aí falei, tá correndo? Beleza. Espera aí, a gente vai voltar lá. Voltamos na base. Pegamos as bombas, né, bem? E viemos aqui. E aí, continuar chamando a gente de noob, né? Depois que a gente morreu. Só que daí tomaram o famoso, né, troca? E online ainda pra pegar a CV. Acho que vai faltar bomba, troca. Tem que voltar lá na base. É, vai faltar bomba mesmo. Caramba, bolas, viu? Eu não quero quebrar a parede de fio não, tá, troca? O teto de fio não, é a parede de ferro. Aí vai faltar bomba. Eu quebro essa parede de ferro, ó. E depois só quebrar a parede de pedra, de madeira ali. Aí já cai a parte de cima. Vai ficar bem barato. Melhor gastar 13 dinamite do que 12 C4, né, troca? A C4, cada uma você usa 15 explosivos. E a dinamite usa 5. Pra começar, pra você fazer 12 C4, troca, você gasta 180 explosivos. Pra você fazer 12 C4. Pra você fazer 13 dinamite, você vai gastar 65 explosivos. Pra vocês verem, é mais da metade da quantidade, né, troca? Então eu já voltei aqui na base, galera. Já trazer umas coisas pra deixar aqui, já, ó. Já trouxe aqui pelo cofre, um chip, umas coisas. Então, beleza. Guardar esse combustível aqui. Acho que não tem nem espaço mais pra guardar. Pronto. Pegar esse aqui. O chip eu guardo aqui. Tá, o que que eu tenho que pegar, fazer o carro aqui já logo também, galera? O outro carro. Cadê? Ferro, steel, quer dizer. Aqui, fazer bombar óleo. Acho que umas 5 lá já vai dar pra quebrar, troca. Já vai cair tudo no chão. Pronto. Tem meio baú de pólvora e um baú de explosivo, galera. É muita coisa. Vou guardar 500 desse combustível. Que lá, se tiver combustível no gabinete, eu já coloco no planador, né, troca? Beleza, já voltando aqui. Vamos terminar de raio da lock dali. É, a parede de ferro aqui já quebrou. Falta o roof ainda de pedra, de madeira. Será que não quebrou ainda? Olha, quebrou a fundação e não quebrou a parede. Tá, vamos quebrar isso aqui. Quebra os dois de uma vez só. Abaama! Prontinho. É, ficou o teto ainda. Faltou bomba. Agora eu vou quebrar no facão mesmo. Cadê o facãozinho? Pronto, é só quebrar isso aqui. Agora cai tudo no chão. Ok? Já acabou. Pronto. Acabou a base. Não tem mais base pra Tinovski. Pratinho! Já tomou o famoso online hoje pra Tinovski. Tivesse ficado quieto, né? Mas não. Gringo tem que falar merda. Tem que falar merda. Já tá no servidor BR. Que a gente não pode jogar no servidor deles, né? Mas eles podem jogar no nosso. E pra eles conta do normal. E nós jogando no servidor deles não conta. BR, né, trop? Sempre se lascando nos jogos. É... Do celular, né? Sempre se lascando. Na verdade, em qualquer tipo de jogo, eu acho que é assim, né? BR sempre se lasca. Mas não fazia isso, né? Então, o maru famoso, né, velho? Tem que pegar aqui uma canela base pra Tinovski. Vou colocar meu carrinho aqui no chão. Eu já fiz dois já, galera. Um já vou colocar no chão e o outro já vou deixar na mochila, né? Que pra gente já começar a cuidar, né, galera? Do drop da medalha já tá pra cair também. Então, a gente já tem que ficar preparado, né? Bora, Tinovski? Só colocar o carrinho aqui agora e vambora. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Já se inscreve no canal se você não for inscrito bem. E deixa o seu like no vídeo, Tinovski. Ativa o sininho. Que amanhã já tem um vídeo aí do... Provavelmente amanhã já vai ser o vídeo da drop da medalha, tá bom, galera? Então é isso, Tinovski. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal. Deixa o seu like. Tamo junto a nós. Valeu e tchau. Obrigado. Fui, Platinho. Deixa o like pra se não, senão já sabe, né, bem? Vai acordar na praia. O raid pelo gabinete. Platinho, Tinovski. O hack vai fazer uma visitinha pra sua base, viu? Deixa o like.